As Offshores, sediadas em paraísos fiscais, ocupam o centro do escândalo que veio à tona com a publicação do projeto Pandora Papers. Essas empresas têm duas funções principais, evitar a tributação de pessoas ricas e ainda esconder o dinheiro do crime organizado. No jargão financeiro, Offshore é qualquer empresa que mantém escritórios ou que atue fora do país de origem dos investidores ou da sede da companhia. Na prática, pode ser uma manobra que busca transferir recursos para países onde há pouca ou nenhuma tributação e ainda que garanta o sigilo total dos magnatas. Escritórios de advocacia tributária e instituições bancárias tradicionais atuam na operação dessa transferência e também na elaboração de leis nacionais que deveriam regular o tema. Além da falta de pagamento de impostos, as Offshore são parte de um esquema de evasão de divisas e de ocultação de patrimônio. O Banco Central estima que o montante total de brasileiros no exterior seja de mais de 200 bilhões de dólares, pouco mais de um trilhão de reais. Ao mesmo tempo, a Receita Federal, que é responsável por tributar essas pessoas, só possui registro de 5% do total dos investimentos.